Boa tarde, taparicanos. Estamos aqui na nossa querida Fonte da Bica, símbolo da nossa ilha, fonte de águas doces à beira do mar, única nas Américas. E estamos aqui para falar de um assunto importantíssimo, que é a unificação administrativa, política, política administrativa da ilha de Itaparica. Não cabia a divisão da ilha de Itaparica em dois municípios, Veracruz e Itaparica. Quando isso aconteceu em 1962, nós podemos verificar que não havia um argumento sólido, a não ser atender a interesses de oligarquias. Isso causou vários danos no que tange à forma de organização do povo, ao tratamento de questões comuns ao território, como segurança, transporte, educação, propriedadeismo, da ilha de Itaparica. Então nós temos que pensar a ilha de Itaparica como território. E nós defendemos, o povo de Itaparica defende, a unificação desse território, também político e administrativamente. É necessário que a gente faça um estudo, um estudo técnico, a questão das finanças públicas, o quanto a gente vai economizar com uma Câmara só, com uma Prefeitura, em que local será sediada essa Prefeitura, como as ações vão ser mais rápidas, como o poder do povo unificado vai ter um impacto maior na hora de defender suas demandas enquanto território da ilha de Itaparica. Então isso tudo tem que ser pensado para que a gente não fique criando mais problemas ao nos dividirmos, que isso não é à toa, nos dividiram para nos enfraquecer, não para nos fortalecer. Então vamos analisar com cuidado. Cabe esse movimento, cabe essa análise por parte e sensibilização por parte dos políticos atuais, porque, ao meu ver, pelo que nós temos conversado, a população da ilha como um todo é a favor da unificação. Ela tem essa sensibilidade. Apenas aqueles políticos que têm aquela prática tradicional conservadora, clientelista, que defende seu lotezinho, aquele político herdeiro de oligarquia, apenas esses não querem a unificação. Por quê? Porque vão perder o poder de influência sobre aqueles a quem eles querem dominar. Então vamos em frente, vamos refletir, vamos fazer um estudo bem assertivo sobre a unificação da ilha, para que a gente não fique brigando entre si, e sim briguemos juntos para atender os interesses da ilha de Itaparica. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto